Oi, pessoal! Hoje é sábado, a gente não foi pra vila, porque a gente ia organizar esse apartamento pra mudança. Mas tem alguém, sabe? A gente dormiu até mais tarde hoje, talvez até 10 e pouco. Ficamos deitadas, eu fiquei trabalhando na internet até agora, botando fotos lá no Instagram, porque eu acabo perdendo as fotos. Olha, tá dando reflexo aqui, tá bonito, né? Tá mostrando lá fora. Mas eu queria mostrar pra vocês, assim, eu botei uma blusa sequinha, botei a calça leg, que é o caminho lá em casa. Aí ele falou, você precisa botar outra por cima, eu sou sério, ele, aham. Aí eu botei a calça jeans, aí eu botei uma meia. Aí ele, você precisa botar outra meia, eu botei outra. Aí agora eu tô calçando um tênis que ele comprou pra mim, mas ele comprou meio grande. Já, hum, meu Deus, eu queria ir no banheiro, eu tô toda vestida. Então, com essa aqui, que é de frio, botei essa aqui e a calça jeans. Espera aí que eu vou fazer estima. O tempo virou, vai chover. A gente escolheu o pior dia. Tava sol, tava lindo, mas a gente demorou tanto a sair que o tempo virou. Deu chuva, mas ele tá preocupado. Realmente, montanha com chuva não é o melhor lugar pra se ficar, né? O que é sobre isso? Tem que gravar direita. Aham. A gente tem suco. Deixa eu comprar. Pronto. Não sei se esse boné é o ideal ou não. Essa blusa eu comprei no Brasil, a blusa eu comprei no Brasil, só a calça jeans que é aqui da Coreia. Aquilo é o relógio, eu achei que era uma guia ralando, eu já fui olhar. Hoje eu vi umas fotos lá da praia, que eu tava botando foto, apareceu a foto. A diferença, né? Tudo aquele azul claro. Eu falei, ai, senti falta hoje daquele azul claro, que aqui tá bem autônomo. Tá lindo, né? Daqui a pouco vai tá tudo branco. Vambora. Tá vendendo alho, garlique. Tem a entrada da montanha do lado da nossa casa. Mas o moço resolveu atravessar a cidade pra ir pra outra entrada da montanha. E toda hora eu falo, aqui, aqui, ele. Não, não. Falei, não dá pra voltar pra casa não, ainda nem começou e eu quero já voltar. Esse condomínio aqui é bonito. Vocês me deram a ideia de não tremer tanto. Nós compramos estabilizador, mas não chegou ainda, tá? E aí, em breve, os vídeos vão estar melhores. Obrigada pela sugestão. Eu vou... Eu sigo a sugestão de vocês sempre pra melhorar aqui pra gente o canal. E? A gente ali atrás passou por um vendedor, igual aqueles que tem lá no Rio, no Brasil, não sei, nos outros estados. Que vende feijão, arroz, tudo em saquinho e muitas ervas, muitas ervas. A gente tá circulando a cidade aqui. Eu acho que ele quer me levar pro Brasil a pé. Até entrar na montanha. Meu Deus. E? Ele tá chegando, eu acho, perto da entrada da montanha. Nós vamos nos mudar na sexta-feira. Então, essa semana a temperatura vai cair muito aqui na montanha. Vai cair pra... Então, se a gente não viesse hoje, dificilmente a gente ia conseguir vir outro dia, porque vai tá muito frio. Aí a gente veio hoje. É a chance que a gente tem de subir essa montanha hoje, porque daí a gente tá se mudando, né? Essa é a montanha perto da casa dele, só que a gente tá longe, porque a gente andou, talvez aí, uns dois quilômetros pra chegar aqui na outra entrada da montanha, que ele quis entrar hoje pela outra entrada. Ele falou que a oportunidade é eu conhecer. Nariz já tá funga-funga. Aí quando a gente ia descendo a rua, me deparei com duas freiras. Aí fotografei, elas ficaram olhando. Aqui tem um grande restaurante, eu acho. É um restaurante? Não. Não? O que é isso? É um restaurante. Ah, mas... É um restaurante. Ah... Para os crianças de casa. Oh! Essa escola é pra crianças de cadeirantes. O governo local. Fez pra crianças de cadeirantes. Eles educam. Ah. Sim. Muito bom. E cuidam dos filhos. Que legal. Aqui é uma escola pra crianças de cadeirantes, bem no início da floresta. Esse clima bom. Olha o gatinho. O gatinho lá. O gatinho? Sim. Aqui tem um campinho de futebol. Tem as cadeirinhas pra sentar. Essas folhas escorregam um pouquinho. A maioria das pessoas que a gente cruza estão voltando, né? A gente tá indo agora, só vem aquela moça ali. Eu acho que o pessoal começa mais cedo, né? Ainda mais que vai chover, né? Então o pessoal já tá descendo na montanha. E a gente ainda tá indo. Ainda por risco de chuva. A gente só trouxe o guarda-chuva. Ah, lá tem pessoas acampadas. Ali o pessoal limpa o pé quando termina a montanha. Tem vários aspiradores de você aspirar o corpo pra não levar nenhum inseto, nada, pra casa. Aqui tem banheiros. Os primeiros da subida da montanha. Eu começo a chover um pouquinho. O governo local fez uma casa aqui pra pessoas de mais idade morarem. E aí, aqui a gente tá indo pra trilha. Rilling Forest Trail, na trilha. E Surata aí eu já não sei. O resto eu já não sei. Aí sempre usa esse tapete aqui que não escorrega, né? Aí tem um pedaço pra piquenique. Lá vamos nós, agora com chuva. Lá vamos nós, agora com chuva. Digamos que não é uma missão muito fácil, você subir uma montanha com chuva, com guarda-chuva e mais o telefone, né? O Kansu toda hora fala, cuidado pra não escorregar. Não é uma missão fácil essa, não. Queria fazer... É... Mas é que tem tanta coisa bonita que eu quero mostrar e toda hora eu paro. Deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Mas não é fácil, não. Chegamos à segunda parada de banheira. E descalço. E aqui a gente fica escutando uma música do tempo. Tem um tempo budista aqui em cima. Eu tive um bom apodrecer na minha casa. Apodreceu. E aí 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 Eles são. Isso é importante, olha isso. Eu sou uma senhora. Eu sou mais forte na montanha. Eu não acho, eles são. Eu acho que não. Ele está falando que os coreanos são mais agradáveis na montanha, mas não é, porque aqui a gente fica com mais intimidade, mais perto, né? Na cidade está todo mundo com rumo. Aqui está todo mundo indo para a mesma intenção. Faz toda a diferença. Eu não sei quanto a gente tem que subir ainda. O fôlego está no limite. Descer é todo santo ajuda, né? O problema é subir. Tem uma estação aqui, eu falei para ele, chegamos. Ele não, é lá em cima. Gente, lá em cima, é lá em cima. Ele já está mais de uma hora andando. Alguém vai me ajudar. Alguém me ajude aí. E agora com chuva está escorregadinho, né? Aí, eu botei a mochila aqui na frente. Agora, nós estamos treinando para o Santiago. Agora, nós estamos treinando para o Santiago. para fazer o caminho de Santiago de Compostela. Não vejo a hora. Estou querendo muito. Esse é um pequeno sonho. Fazer o caminho. Mas eu digo que, desde que eu decidi fazer o caminho, eu já estou fazendo o caminho. Então, a gente já está no caminho. Para mim. Porque nós não temos a grande mochila. Para mim também. Porque lá, a gente vai ter que carregar uma mochila com 7 kg. 7 kg? 7 ou 8 kg. 7 ou 8 kg. É o máximo que os peregrinos conseguem carregar, eu acho. Fora as coisas que carregam na cintura, né? Nas costas, carrega de 7 ou 8 kg. A gente começa a pingar. A gente começa a pingar. Aqui. A gente já andou muito. Aí ele me fala agora que a gente está na metade do caminho. Aqui. A gente está ali. Show me, please. Again. Aqui. aqui. E aqui. E aqui. Aqui é bom. Aqui. 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 Certo, aqui. Entretanto, aqui, totalmente, correspondente. E aqui é a parte de baixo. E daqui. De aqui para lá, é um pouco mais difícil de subir a montaña, mas a visão é fantástica. Mas está chuva hoje. Sim, apenas... Um rapaz passou por mim e falou assim, Fight! Fight! Significa, share up em inglês, e para nós aí no Brasil é, Bora! Vai! Você está quase lá! Só falta mais ou mais duas horas. Mais duas horas? Não! Mais duas horas? Não! Ele falou que esse pedaço aqui é uma... Uma hora! Uma hora! Uma hora subindo, meu Deus! Eu dormo aqui, ok? Você me leva... Amanhã você vem aqui para me levar... Falei para ele que eu vou dormir aqui e amanhã ele vem me buscar. Ele mora na montanha. Ele mora na montanha. E esquece que eu moro na praia. Eu nunca... A não ser que eu vá para as montanhas, para as serras. Eu nunca vou ter a oportunidade de fazer o que ele faz aqui normal, né? Se bem que ele não está fazendo há um tempo. Mas para ele... Se eu falo para você, não é novo. O ar... O ar... O ar... Mas para mim... É assim. O que você diz? Minha respiração... Fica... O ar é que é mais rarefeito. A gente sente no ar. Está mais fresco, sabe? E aí a dificuldade é maior. Eu tomei remédio de... Pressão. E eu sempre faço muito xixi depois. No 5th nem vou para de fazer xixi. Porque eu suei tanto... Que o líquido foi... Ai... Ok. Tudo... Eu vou perguntar em inglês. Tudo na vida tem que ter um propósito, né? Eu já chorei... No meio aqui do caminho. Falando para ele que não dava mais para mim. As pernas estão doendo demais. Ainda falta um pedaço. Aí eu pensei... Já está chegando. Tenho um propósito para eu chegar lá. Mas já chorei. Já me escabelei. Aqui não está fácil subir, não. Olha... Olha a minute, please. Eu estou suada. Estou cansada. Vai dando fome. A gente bebeu água agora. Uma água meio isotônico, né? Que ele traz. Na volta a gente vai almoçar. Já quase não encontra ninguém pelo caminho. Muito raro. Já passaram grupos inteiros por nós. Mas é muito pesado a montanha, viu? Não é fácil. Aí ele fica. Agora você está preparada para Santiago. Eu falei para ele, mas Santiago é diferente. Você tem uma meta. Chegou, você vai descansar na hospedaria. Aqui quando chega você tem que voltar ainda. Eu vou desligar. Só que ele falou que lá a gente vai ter que fazer esse caminho de ida e de volta. Numa reta, né? A primeira parte da viagem é só montanha. Eu vou desligar porque está difícil. Ali tem uma subida. Que para ir para lá você vai segurando na corda. São mais 700 metros. Mas quando você achou melhor a gente vir para o lado de cá. Que são só 300 metros. Porque eu já estou no limite do... E não é nem o fôlego, gente. É perna. Está faltando perna. Eu choro buscando perna assim, sabe? É bem pesado. Eu vejo eles fazendo isso com tanta facilidade. Mulher, senhora de idade. Mas para mim eu não sou da montanha, né? Então, como você falou, você fez um bom trabalho. O tempo todo. Mas... Teve choro no caminho. Mas teve motivo para o choro também. Não. Não. Ok. Eu preciso parar aqui. Você está aqui? Sim? Estou aqui. O outro lado a gente tinha que escorar na pé da tela em cima. Não tinha como de jeito nenhum eu ir. E agora a chuva está apertando. Não tinha a menor chance de eu ir lá. Sem o treino... É muito pesado. Tem que ser escorando nas pedras até lá. E a pedra escorregando que agora está chovendo. Então, isso fez bem a gente não ir. A gente está descendo por muita chuva. O pedaço pior a gente já passou. Aquele pedaço até chegar aqui. Eu cansou me deu uma capa de chuva. A capa de chuva que ele trouxe. Ele está com o guarda-chuva. Porque com o capa de chuva eu não consigo. Ou carregando o guarda-chuva eu não consigo. Ou eu carrego o stick. Eu não estava fazendo filmagem não. Mas ou eu carrego o stick que é isso aqui. Ou eu carrego... E eu me seguro e me apoio com a outra mão. Eu só peguei o telefone agora. Porque agora está mais fácil de caminhar. Meu Deus, lá em cima foi esse início. Mas foi o pior pedaço. A gente não foi. Porque eu não tenho mais pernas. Meu joelho tudo está doendo. Valeu muito a pena. Porque o senhor falou que nós nunca mais vamos esquecer esse passeio. Porque hoje é o aniversário da Ambi. E hoje é o dia que o bebê está voltando para casa. Aí ele falou que a gente nunca mais vai esquecer. O dia que a gente subiu a montanha com chuva. E eu estou assim. Com o guarda-chuva. Com a capa de chuva e com o boné. Porque ele estava com medo de eu me resfriar. Mas eu falei, não tem como eu descer com o guarda-chuva. A gente está com dois guarda-chuvas. Eu falei, eu prefiro aqui a escada. Eu prefiro assim. Eu vou guardar o celular agora. E lá embaixo a gente se fala. Que agora a gente precisa de atenção. 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 Essa é a primeira parada no meio da montanha. Aí tem esse espaço aqui que o pessoal deita. Não pode botar o pé em cima. Faz piquenique. Tem mais duas dessas para baixo. A gente já está no meio do caminho descendo. Tchau. 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 Depois de muito tempo eu estou ouvindo vozes. Até aqui a gente estava sozinha. Até aqui não tinha ninguém. Tchau. Tchau. Ali tem pessoal fazendo exercício, a gente sobe a montanha talvez só para fazer exercício né, morar aqui por perto, o templo budista está lá em cima. Ali tem um botão para apertar que é emergência, vontade de apertar aquele negócio ali, tem que pedir ajuda? Alguém me carrega no colo? Meu Deus, as pernas não estão andando mais não, estão empurrando aqui. Não só a minha, Cancil também, está vendo que ele também já está empurrando, é pesado. A gente passou para casa de idosos que, por exemplo, se o idoso não tem filhos, o governo cuida, aí ali tem a casa de idosos, até passou uma senhora por nós. E aqui é a escola para pessoas que têm cadeira de rodas, aí eu parei para mostrar para vocês a quantidade de gato que tem aqui. Só que nós vimos cinco gatos. A Coreia tem muito gato. Eles preservam os gatos porque mata os animais, peçonhentos, insetos e tal. Normal piquenique assim. A gente subiu de dia e voltamos à noite. Aí aconteceu um negócio lindo agora. Primeiro, quando eu estava subindo, quando eu estava indo, eu vi as freiras que para mim tem uma significação muito especial, uma coisa muito particular. E agora, na volta, quando chegou lá, eu falei para vocês que eu tinha um propósito. Uma pessoa que eu estou preocupada, eu pedi a Deus que, assim, ajude, né? A gente ajudar. E aí, quando eu estava descendo aqui agora, comecei a pensar na pessoa, pensando no que eu poderia fazer. O que aconteceu? Uma garça branca, do nada, apareceu e cruzou o meu caminho, gritando. Então, eu recebo tudo isso como sinal de Deus, sabe? Eu estava pensando no que fazer numa coisa que veio na cabeça, né? Uma ideia. E aí, aparece a garça confirmando, né? Isso mesmo, faça isso. Então, eu fui encerrando esse vídeo por aqui. A gente vai jantar agora. Nós escolhemos para jantar aqui. A gente escolheu para comer. Aqui tem algumas pessoas que descem na montanha comendo. Aqui tem as barraquinhas. A gente vai procurar um restaurante por aqui para comer, descansar essas pernas, chegar em casa e tomar banho, editar vídeo e dormir. Sábado finalizando. Amanhã, a gente vai... Dambi foi para casa hoje com o bebê. O bebê está estranhando a casa, que é natura. E aí, nós vamos lá tomar café com ela. Ela pode sair para o outro. Se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Se não puder, a gente não atrapalha, né? Então, é isso. Paz e luz e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!